Para sonhar novos sonhos, é preciso mudar. A começar pela roupa, sai o técnico do São Paulo e entra o da Seleção. Com o contrato assinado até o fim da próxima Copa do Mundo, Dorival Júnior se emocionou. Eu me entreguei de corpo e alma para que eu pudesse buscar e alcançar um momento como esse. E a Seleção, enfim, tem um treinador definitivo após dois interinos, Ramon Menezes e Fernando Diniz, que acumulou a função com o comando do Fluminense. Diniz foi demitido na semana passada após o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, ser reconduzido ao cargo por decisão do Supremo Tribunal Federal. Dorival não era a primeira opção de Edinaldo, que esperava contar com o italiano Carlo Ancelotti a partir de junho. Mas ele renovou o contrato com o Real Madrid e forçou a mudança de planos para a Seleção. Dorival Júnior evitou definir um estilo de jogo. Em vez disso, destacou a importância de formar uma equipe equilibrada, mesclando jogadores novos e experientes. E, acima de tudo, o novo técnico cobrou comprometimento de quem viera vestir a camisa da Seleção Brasileira. Uma mudança postural. É uma mudança em que o atleta tem que entender que ele está aqui vestindo uma camisa muito pesada. Uma camisa respeitada no mundo todo e referência no mundo todo. Que cada um assuma um pouco mais as suas responsabilidades a partir do momento que sejam convocados. Os atletas têm que voltarem a sentir um pouco mais a camisa da Seleção. Duas provas de fogo vão marcar a estreia de Dorival. Os amistosos contra Inglaterra e Espanha fora de casa no fim de março. Em junho, tem Copa América nos Estados Unidos. E, a partir de setembro, vem a missão de reabilitar o Brasil nas eliminatórias. A seleção está em sexto lugar. Dorival tem 61 anos e levou o São Paulo à conquista inédita da Copa do Brasil em setembro passado. Ganhou o mesmo torneio com o Flamengo e também a Copa Libertadores da América em 2022. Agora busca o apoio de todo torcedor brasileiro. Que ele passe a viver um pouco mais a sua seleção. Que ele acredite um pouco mais na sua seleção. Vou acreditar. Porque eu também sou torcedor. Você também, Marcelo Bosch. Nós estamos aqui na função de levar as informações até o público de casa. Mas nós somos torcedores. E eu, pelo menos, vou dar o meu voto de confiança para o Dorival Júnior. Porque eu gostei das primeiras falas dele como treinador da seleção. Esse cara merece, Arthur. Uma oratória consciente. Com poder de convencimento. A seleção tem que resgatar a credibilidade com o povo brasileiro. A verdade é essa. Porque muita gente hoje tem jogo da seleção e nem assiste mais. Verdade. É um discreto total. O Neymar não pode ter a hierarquia que tem dentro da seleção brasileira. Tem que ser profissional. O melhor jogador que nós temos. Mas tem que ser referência para os demais. Não ter aquela coisa que tinha com o Ronaldo Fenômeno. Com o Romário Latrai. Cara, a seleção, você está defendendo um país. A seleção mais vitoriosa do mundo. E o Dorival está certo. Tem que colocar na cabeça dos jogadores que vestir a camisa da seleção. Meu amigo, você tem que ter muita responsabilidade. Porque você está defendendo uma nação.